A Ione adicionou a gente aí. Julião, eu não vou pôr para a galera. Vagabundo! Não, vai botar. Não, não, dela, desculpa. O Instagram dela é privado. Júlio? Tá de... É, né? O que ela disse para o Mauro? Minizinha. Júlio? Tá de mini, cara. Deixa eu ver outra foto aí, Maurício. Peraí, deixa eu achar o... Ih, Júlio, vai passar. O Júlio vai casar. Meus amigos, vou dizer o seguinte. A Ione é uma morena de olho verde... Não, azul é... Não é, não. Isso não é filtro, porra. Desculpa, Júlio, me corrigindo. Isso é filtro. É, velho. É normal aí. É filtro. Ah, bom. É filtro. Júlio, você conhece a mina, Júlio? Eu? Você já encontrou essa mina, Júlio? Eu já me movo com muita certeza que o olho dela era junto à cor. Não, mas aí, isso é filtro. Olha lá, é filtro, cara. Tá na cara ali. Porra. Ô, Gorgonoid, você faz vídeo, cara. Você faz vídeo todo dia. Ó, meteu uma barra ali. Esse daí é do TAF, né? Pra passar. Do TAF? É verdade. Lembra que ela falou que é a futura delegada? Exato. Bom. Ó. Júlio. Júlio, e a piscadinha dela? Tem um motivo. Memezinho? É a fitness ela, cara. Tá treinando. Pastor alemão. Júlio. Ela tem um pastor alemão, Truta. Esse cachorro deve cheirar tudo, velho. Ela deve ter tirado do canil. Você já chega se apresentando. Ela deve ter tirado ele do canil, velho. Lembrando que o superchat dela era, Júlio, quando vamos ir fazer um cardio juntos? Vou para São Paulo. Só falta você me notar, né? Bom, Júlio... Sou baixinha, mas dou conta de você. Nossa. Júlio, mas ela é uma moça bonita, hein, cara? Bonita? É uma moça muito bonita. Você tá snob, Júlio? Ela falando, quando você vai me notar. Ou seja, ela tá tentando aí, tá na busca, você tá snob, Júlio? Não, não é bem assim. Por que você tá tão snob assim? É tanta na rede assim que não tá dando conta, Júlio? Por enquanto, eu tô só conversando. Você tá se resguardando. Eu tenho que... A boca sabe o que vai acontecer, né? O que é? Pra falar que o Júlio não é feliz. Vai querer te afastar dele. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, ó, decimão... Sabe o que? Ó, do Toguro. Depunha contra o Toguro as dezenas de moças que moram com ele. Julião, a Tati é parceira, ela sabe que ele não vai fazer isso. Ela tá ligada. Que é nóis, cara. O Alex Brás mandou assim... Admiro o trabalho de vocês e gostaria de sugerir que faça um projeto com uma pessoa anônima que esteja com o físico prejudicado, vulgo eu. Cara, nós vamos fazer um projeto com pessoas anônimas. Fiquem aguardando aí em breve, nós vamos fazer. Só que nós vamos selecionar essas pessoas. Pra quê? Pra escolher uma pessoa que seja comunicativa, pra ela poder expressar tudo aquilo que ela vem passando durante o processo pra inspirar e motivar as pessoas. E que seja uma pessoa também divertida pra poder prender a atenção e conquistar as pessoas de modo que todos acabem assistindo, se inspirando, se motivando a mudar de vida e que realmente queira pra poder fazer o negócio. Senão vai escapar. Mas fiquem atentos que ainda no primeiro trimestre desse ano vai rolar um projeto aí com pessoas anônimas. Tchau. Tchau. Tchau.